Eu sou Juliana, sou de Mato Grosso, Brasil, e estou neste momento fazendo pós-doutoramento na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, dentro do Cialde e dentro de um grupo dentro do Cialde que se chama Dia Estual, com o professor Isabel Raposo. E tem um trabalho bastante interessante dentro do que eu entendo como o nosso ofício de arquiteto-urbanismo. Essa pesquisa, na verdade, ela é bem recente. Eu comecei no ano passado com um pequeno grupo de alunos, então sou eu e cinco alunos, sendo um do curso de Direito e os outros quatro do curso de Arquitetura. E depois de tanto problematizar no período de doutoramento, que eu fiz lá no UFRJ, uns anos atrás, a gente problematiza bastante e aí depois o que a gente faz com essas discussões todas. Então é um pouco dessa busca pela prática. O que a gente faz com esses problemas todos que a gente está enxergando dentro das questões da cidade, do direito à cidade. Então o que a gente vai olhar depois de descobrir todos esses problemas e de viver de alguma maneira isso tudo dentro da universidade também, que a gente tem depois com Fies e Sisu, a gente tem alunos também que têm experiências bastante fortes nesse sentido da exclusão dos seus direitos. Então a gente está em busca do que pode estar dando certo. O que a gente pode olhar para fazer com que, de alguma maneira, esse direito à cidade, essa compreensão do acesso à infraestrutura, equipamentos, enfim, tudo isso possa acontecer de uma maneira mais efetiva. De uma maneira, principalmente, já levando para um olhar paulo freiriano, de empoderamento, de autonomia, fazer com que as pessoas entendam, se entendam como agentes da própria causa. Esse é um dos nossos maiores objetivos em viver dentro da universidade. Então essa pesquisa começou em 2008, mas eu já venho trabalhando com a lei da ciência técnica desde 2010, quando eu entrei em um escritório modelo numa universidade, depois eu explico rapidamente para vocês o que é um escritório modelo, e venho me interessando por ela como uma possibilidade para pequenas ações, mas enfim, é um momento que a gente consegue andar um pouco. Especialmente no interior do Brasil, onde eu moro, uma cidade muito pequena, onde a gente tem mais dificuldades ainda de conseguir os recursos. Então é isso, vou começar. Eu gosto muito de falar um pouco do, e rapidamente, claro, porque senão é o meu subjetivo, falar da construção da lei. Porque ela não acontece da noite para o dia, não é uma lei que, vamos criar a lei da assistência técnica no Brasil, em 2008. Não, ela começa a ser discutida na década de 70, num momento de reforma urbana, onde os movimentos se articulam junto com alguns profissionais engajados com as questões da cidade, dentre eles alguns profissionais da arquitetura e do urbanismo. E é em 1976 que foi criada a primeira lei brasileira em Porto Alegre, que é o programa ATM, que é a Assistência Técnica para Moradia Econômica. Então, em 76 acontece essa primeira lei, os mesmos envolvidos trazem aqui o Iugênio Fritz, que era o deputado, ele traz em 2002 essa discussão, esse projeto de lei, a lei da assistência técnica, para ser discutida no Congresso em 2002, e no dia 24 de dezembro de 2008 a lei é aprovada. Então, tem aí um percurso bastante grande até ela realmente chegar onde ela precisava para ser aprovada, o que não significa que ela foi realmente implementada no Brasil. Então, a gente tem aqui um período de várias iniciativas, como a gente tem um período grande, onde o governo federal não tem um programa nacional de habitação, então, existem aqui várias, nesse período de tempo, várias iniciativas mais pontuais, eu acho até que, não sei se o Humberto vai falar depois, mas a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1981, um projeto Mutirão, que vem fazer uma experiência na Rocinha, foi um projeto piloto na Rocinha, e que traz já essa questão de trabalhar com o processo participativo, trabalhar com mutirões, enfim, já começa ali também. Então, existem no Brasil, nesse tempo, até ela ser aprovada, realmente, efetivamente, existem várias experiências mais locais, que já trazem também essas experiências mais horizontalizadas, de grupos que trabalham com, grupos técnicos que trabalham com a população, e não determinando como é que elas devem morar, enfim, tudo isso. Temos também uma experiência bastante emblemática em São Paulo, com alguns conjuntos habitacionais construídos por Mutirão também, que também é bastante forte, é um marco, realmente, na nossa história sobre a habitação, o processo participativo. Em 1988, a gente tem a nossa Constituição Federal, e depois eu trago aqui alguns outros instrumentos jurídicos, que também estão dentro dessa articulação com a Lei da Assistência Técnica, inclusive, o Estatuto da Cidade está mencionado no seu primeiro artigo. E o artigo 6º da Constituição também está associado dentro do texto, do conteúdo da lei. E aí, o que eu destaco aqui também é que, em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, que, enfim, depois eu conto para vocês como é que isso está agora. Mas, dentro do Ministério das Cidades, a gente tem a Política Nacional de Habitação, a nova, um Sistema Nacional de Habitação e um Fundo Nacional de Habitação, tem os planos nacionais, tem o Plano Nacional de Habitação, e depois tem os planos locais, Temos o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, gente, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa. Só um pouquinho. E o Programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2000, e que foi aprovado como uma lei também em 2009. Então, tudo isso aqui vem no pacote dessa nova gestão, mais progressista no Brasil, que todos sabemos um pouco, né? E por que eu trago o Ministério das Cidades e esses elementos? Porque todos eles podem estar fortemente articulados aqui na Lei da Assistência Técnica. Falando um pouquinho sobre o conteúdo, porque eu estou falando da história dela, mas não disse exatamente o que é o seu conteúdo. Ela garante, ou deveria garantir, o acesso gratuito às famílias, com renda até três salários mínimos e aos movimentos organizados. Então, esse trabalho seria de projeto e acompanhamento de obras, de prestação de serviços por engenharia e arquitetura. Então, isso é a base da lei, garantir o acesso a esses serviços gratuitamente às famílias e aos movimentos organizados. Então, como eu falei, ela está aqui no seu primeiro artigo, né? Está associada ao Instituto da Cidade e ao artigo 6º da Constituição Federal. E esse serviço, ele também poderia estar associado a projetos e programas de extensão, que no Brasil a gente tem, né? Dentro dos ofícios da nossa carreira acadêmica, enquanto docentes, a gente tem ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão está prevista aqui nessa lei também, né? Então, nós, enquanto professores de arquitetura, urbanismo e engenharia, também podemos trabalhar, prestar esses serviços gratuitamente, dentro de escritórios organizados, porque está previsto pela lei também, né? Inclusive, é um dos caminhos que a gente vê mais efetivamente a lei sendo implementada. Aqui, trazendo rapidamente um pouco do seu funcionamento, como ela deveria funcionar, eu peguei como base um esquema gráfico de um produto que o IAB de São Paulo fez em 2010, mas eu fiz algumas alterações aqui. Então, basicamente, a lei, né, aprovada aqui pelo Congresso, o Fundo Nacional de Habitação, que seria, através da Caixa Econômica, repassado para as prefeituras e os conselhos locais fariam, então, o cadastro das famílias ou grupos organizados beneficiados e os profissionais receberiam também parte desse financiamento, desses recursos, através das prefeituras, né? Os grupos técnicos, os profissionais, eles seriam também cadastrados pelos conselhos e entidades, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Engenharia, e também outras entidades, como o IAB, por exemplo. O que ninguém percebe na discussão dessa lei, né, para quem está começando, principalmente, ou ouve falar, entende que o trabalho do arquiteto e urbanista e dos engenheiros, por exemplo, envolvidos nessa lei, seria gratuito e também trabalho, e não é. É um trabalho remunerado, deveria ser, né, se ele realmente fosse efetivado, trabalho remunerado. O dinheiro viria desse recurso aqui, que financiou toda a produção do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Então, a lei, quando ela é criada, o FINIS é criado em 2005, a lei é 2008, então, ela passa a ser articulada a esse fundo também. Então, as prefeituras, os estados brasileiros deveriam solicitar esse dinheiro, existe um procedimento burocrático para isso, e todo o pagamento dos profissionais que poderiam estar dentro das prefeituras ou cadastrados, receberiam aí seus honorários pelos serviços prestados, né? Então, quando a gente fala em assistência técnica no Brasil, entende-se logo que, ah, é um trabalho voluntário, e não é. Não é um trabalho voluntário, é um trabalho remunerado, e que tem ainda, esse fundo, o FINIS, ele ainda tem recursos. A gente olhou, não sei se não está atualizado, mas ele ainda tem recursos que poderiam ser utilizados pela assistência técnica ainda hoje, já que programas maiores já não estão mais dentro das prioridades do governo federal atual. Bom, algumas hipóteses que eu trouxe de por que ela não é muito conhecida ainda no Brasil, né? Pelo grupo gestor, a gente tem uma dissertação que fala um pouco sobre isso, que é um atropelamento da agenda, né, dessa discussão toda do Ministério das Cidades no Brasil, que era para realmente fazer um processo mais participativo, a gente tinha os conselhos das cidades, enfim, vários instrumentos ali que trariam essa participação mais efetiva da população beneficiária. Mas a lei aprovada em 2008, no finalzinho, entre vigência em 2009, e logo depois vem o Minha Casa Minha Vida. Então, isso, né, isso muda um pouco a direção, muda não, muda completamente a direção aí dos investimentos e do próprio planejamento. Inclusive porque dentro da Política Nacional de Habitação, a assistência técnica aparece muito mais do que outras iniciativas, né, para o enfrentamento das questões habitacionais e também urbanas nos assentamentos autoconstruídos. Já aí trazendo, né, um pouco do que a gente está discutindo dentro do gestual, que são os assentamentos autoconstruídos, ou autoempreendidos, como a gente chama no Brasil. E os grupos técnicos, é por isso, pensam que o trabalho é gratuito, não sabem aí que é para ser remunerado. A remuneração, às vezes, é muito baixa. Muitas assessorias técnicas do Rio e São Paulo, as aluninas, elas não têm sobrevivido, estão tendo que se reinventar, prestar outros serviços paralelamente para conseguir continuar trabalhando aí com a assistência técnica. Então, a baixa remuneração, ela é uma das causas da pouca adesão aos trabalhos de assistência técnica. E o grupo beneficiário que muitas vezes nem sabe que isso é direito. Entre outros instrumentos jurídicos tolos, a população desconhece, né, essa possibilidade. Mas são ainda algumas hipóteses, tá? Eu não posso afirmar isso, porque ainda precisaria complementar a pesquisa que eu comecei em 2018, mas ela é contínua. A gente vai daqui para frente, encontrando aí vários outros sub-temas dentro da pesquisa, enfim, esses são só algumas hipóteses dentro de algumas leituras que a gente já tem. Entrando já um pouco na questão dos retrocessos, que é um dos objetivos da nossa pesquisa, da nossa investigação, o que a gente tem percebido, né? Que a partir de 2016, com o golpe, tá filmando, né, impeachment? É. Golpe. Golpe. A planta filmando, pode falar golpe. Então, muda de novo aí, né? Tinha uma grande produção do Minha Casa Minha Vida, pude participar também no Rio de Janeiro, numa pesquisa sobre o Minha Casa Minha Vida. E não dá para dizer que ele foi só ruim, poderia ter sido muito melhor, mas enfim, tem aí algumas questões que foram bastante importantes, né, dentro do Minha Casa Minha Vida. E a principal delas é o Minha Casa Minha Vida Identidades, que era uma categoria muito pequenininha dentro do Minha Casa Minha Vida, apenas 2% de todo recurso do Minha Casa Minha Vida foi investido no Minha Casa Minha Vida Identidades, que era justamente a categoria que envolvia o poder público, os movimentos sociais e os grupos técnicos, justamente como a Lei da Assistência Técnica prevê. Então, alguns movimentos conseguiram aí desenvolver os seus residenciais, os conjuntos habitacionais, os seus fogos, não sei exatamente como vocês falam aqui, seus alojamentos, com processos mais participativos, mais horizontalizados, algumas vezes com o mutirão, que eram as próprias famílias se organizando para fazer a construção, né, das edificações e dos espaços urbanos coletivos, enfim, era o, dentro do Minha Casa Minha Vida, era a categoria que mais se associava, mais se articulava à assistência técnica, né, inclusive todo o trabalho previsto estava dentro do que diz essa lei. Mas, o Minha Casa Minha Vida, depois de 2016, ele só manteve os processos que já estavam em andamento, né, poucos investimentos foram feitos, enfim, essa realmente já não é mais uma prioridade, muito menos o Minha Casa Minha Vida Identidades, que já era a categoria que mais tinha que, né, batalhar aí por um espaço dentro do próprio programa, né, que era federal. Os projetos e programas de extensão, que é, na verdade, é parte que a gente trabalha, né, dentro da universidade, também a gente está tendo um corte de recursos significativos, de bolsas para estudantes e de editais também, né, porque às vezes a gente consegue ainda concorrer a editais para conseguir algum subsídio, algum financiamento, para poder trabalhar sem ser também de uma forma voluntária, né, que também não é nosso objetivo. E as iniciativas locais que a gente também tem percebido aí que estão tendo ainda mais dificuldades para conseguir desenvolver o trabalho que já era bastante complicado, estão perdendo profissionais, porque as pessoas precisam pagar conta, infelizmente a assistência técnica ainda não está dentro dessa dinâmica, né, financeira. Mas como eu gosto de olhar para o que está dando certo também, senão a gente para a vida e não sai mais do lugar, né, então estou tentando olhar aí para o que a gente consegue fazer neste momento, que está ficando cada vez mais crítico para nós que acreditamos em instrumentos de empoderamento, de, enfim, esses instrumentos que podem fazer com que as pessoas realmente sejam agentes das suas próprias causas e a gente está junto nesse processo, né. Então, os programas e projetos de extensão, eles permanecem, a gente está em muitas dificuldades, mas a gente tem, inclusive eu acho que eu faço aqui, trago alguns projetos de extensão brasileiros que têm um trabalho grande, no Labiab é um dos primeiros, ele é anterior à lei de assistência técnica, de 1981, se eu não me engano, é da FAUSP e é um escritório que vem trazendo uma oportunidade de uma formação muito mais humanizada, mais politizada dentro da arquitetura e urbanismo, que no Brasil é um curso bastante elitizado. O Praxis, que é da UFMG, também tem uma produção bem interessante. A gente tem também no Brasil, recentemente, a Residência em Arquitetura e Urbanismo, que é uma pós-graduação, que desenvolve trabalho de assistência técnica que está nos assentamentos autoproduzidos em Salvador. Está dentro da UFBA, Federal da Bahia, com a Angela Bordilho, que é uma professora que está à frente dessa residência. E temos os escritórios modelos e as empresas júniores, que estão começando a aparecer aí, que são iniciativas dos alunos. Então, principalmente, onde a gente tem grupos de alunos que vêm de assentamentos autoproduzidos, eles se interessam por fazer, durante a graduação, trabalhos já dentro de áreas que eles podem trabalhar depois do mercado de trabalho. Então, os escritórios modelos e as empresas júniores têm sempre um professor coordenador, institucionalmente é necessário ter um professor responsável. mas quem faz toda a organização, gerência, inclusive a empresa júnior, ela tem CNPJ, é uma empresa mesmo, né? São os alunos. O que também a gente entende que, dentro aí da extensão, também trazendo uma discussão de Paulo Freire, né? É um espaço, realmente, de uma formação muito mais coerente, né? Inclusive com os nossos desafios aí dentro do espaço urbano, do histórico urbano. Então, como um dos avanços, eu coloco os programas e projetos de extensão. Tem só alguns, gente, em geral, as universidades têm seus programas e projetos de extensão. Eu trouxe alguns que eu tenho pesquisado um pouco mais para vocês, para compartilhar com vocês, né? Aí a gente tem também uma novidade, né? Dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2016 houve uma plenária onde foi botada um recurso de 2%, que também não é muito, mas, enfim, quase os mesmos 2% do Minha Casa Minha de Identidades, né? Acho que sempre vai ser essa coisa dos 2%, mas, enfim, temos 2% já no começo, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, que a partir de 2017, toda a arrecadação anual, de todas as tábuas, enfim, de atualidade, o recurso de 2% deveria ser destinado à assistência técnica, né? Isso também é uma questão bastante nova, a gente está estudando, procurando informações sobre o que os caos de cada estado está fazendo com esses 2%. O que a gente já pôde analisar é que, em 2017, poucos conselhos usaram efetivamente esse recurso, porque, inclusive, uma das nossas hipóteses, precisamos aprofundar isso, mas, enfim, em algumas entrevistas a gente já conseguiu perceber que é porque os próprios gestores dentro do caos desconhecem a lei da assistência técnica, então, em uma das entrevistas a pessoa até diz, não, na verdade o caos BR, que é o que instituiu esses 2% deveria ter começado o processo com um curso de capacitação para os próprios caos, né? Saberem como investir esse dinheiro, por exemplo. Mas a gente tem uma experiência muito boa, né? No caos de Goiás, as universidades, uma universidade pública, uma particular, junto com a prefeitura, fizeram um trabalho muito interessante com 10 famílias da cidade de Goiás, né? Conseguiram aí desenvolver o projeto e eu acho que a prefeitura vai fazer com que esses projetos sejam realmente construídos, são melhorias habitacionais. O recurso não era muito, era de 50 mil. E aí, mais junto à parceria com a prefeitura, como deve funcionar a lei da assistência técnica, ela não pode funcionar sem a sua questão institucional, poder público, enfim, né? Então, a gente já começa a ver, mesmo em 2017, algumas iniciativas que já fizeram alguma diferença, mesmo sendo um recurso aí bastante pequeno, né? Então, aqui é uma foto da equipe técnica com algumas famílias, um pouco do processo participativo. Aqui a gente tem o João Paulo, que é uma pessoa que já trabalha com assistência técnica que tem bastante tempo no Rio de Janeiro, né? E agora tá em Goiás, então também a gente precisa entender como é que a assistência técnica vai acontecendo, as pessoas vão se movimentando, enfim, né? E as iniciativas locais das prefeituras. Alex, meu, você está falando... Cinco minutos. Cinco? Tá, já estou quase acabando. E as iniciativas locais que também, dentro da nossa pesquisa, a gente percebeu que no Brasil a gente começa a ter, a partir principalmente de 2008, com a criação da lei federal, né, em 1888, que é a da assistência técnica, a gente começa a ter aqui alguns municípios que começam a fazer as suas próprias leis de assistência técnica. São leis específicas ou projetos de lei que estão em votação, que são bastante específicos para a assistência técnica. O próximo passo da nossa pesquisa é investigar se, com essas leis municipais, a assistência técnica, que ela está sendo mais acessada, né, se ela está tendo uma contribuição melhor aí para os processos urbanos e habitacionais. A gente ainda não sabe, mas o nosso levantamento já deu aqui, né, seis municípios num período de praticamente dez anos, né? Enfim, inclusive a última que eu vi foi de Rio das Ostras. Então a gente tem duas no Rio de Janeiro, a gente tem três em Santa Catarina, que estão aí espalhados. A gente tem uma em Mato Grosso, descobri um no município de Mato Grosso, que pra mim foi bastante novidade mesmo, né, porque a gente não tem uma discussão forte sobre esse assunto ainda. Tem Belém, Salvador, Florianópolis, Ribeirão Preto. E aí tem essas três que são anteriores ainda à lei da assistência técnica, mas essas a gente, na verdade, na pesquisa não está olhando porque eu acho que elas não estão mais efetivas. A gente também precisa aprofundar um pouco isso nos nossos estudos. Mas entendemos como um avanço, né, esse interesse. Claro que o Brasil tem muitos municípios, enfim, mas já está acontecendo alguma coisa. A gente tem visto aí alguma, na verdade, nas cinco regiões do Brasil, a gente já tem leis específicas municipais de assistência técnica. O que amplia, inclusive, aí a divulgação da própria lei, né? Isso também é favorável nesse sentido. Pra finalizar, então vou tentar fazer uma amarração aí geral, eu não, particularmente, não acredito na lei da assistência técnica isolada. Eu acredito num conjunto de leis que juntas podem discutir o enfrentamento, as possibilidades de enfrentamento das questões sociais. Porque, realmente, eu, enquanto arquiteto urbanista, não acredito que o problema seja técnico, nem que a prioridade seja a moradia necessariamente, né? A gente precisa, inclusive, ouvir as pessoas pra que a gente entenda quais são as suas prioridades e aí entender como que um grupo intermultitransdisciplinar pode trabalhar junto com essa população no sentido de uma construção coletiva, realmente coletiva, do que pode ser realmente feito. Mas eu encontrei dentro da lei da assistência técnica uma oportunidade de fazer o meu trabalho enquanto professora, extensionista, enfim, de levar um pouco dessas possibilidades, inclusive, pra outros cursos, né? Com os quais a gente se relaciona. E também dentro dessas entrevistas do doutorado, eu pude perceber que, às vezes, a questão técnica pode ser um começo, né? Ela pode ser um começo, inclusive, pra compreensão dessa população que faz o seu espaço de vida, né? Às vezes, com recursos muito limitados, acontecer de alguma maneira. Então, pra ela ter noção desses seus direitos, né? Por que não a lei da assistência técnica ser um começo aí pra essa discussão dos próprios direitos sociais, né? Constitucionais que a gente tem aí pra população que está num estado um pouco mais vulnerável financeiramente falando, né? E aí eu trago, pra finalizar, só uma discussão da Eliane Maricato, num desses eventos de assistência técnica, eu tô realmente acabando. Ela fala, em momentos de crise, por que não a assistência técnica ser aí um instrumento de possibilidade, né? Porque justamente em momentos anteriores de crise do poder público, né? No sentido das políticas sociais serem reduzidas ou extintas, né? Foi um momento que também as iniciativas locais também afloraram. Então, por que não a gente começar de novo? E aí eu volto no meu mapa do Brasil aqui, um país enorme, mas com já algumas iniciativas recentes e pontuais, que de repente, se a gente continuar nesse movimento, a gente consegue aí um cenário mais interessante, não só habitacional e urbano, mas sim de conquista aí de direitos constitucionais que vão muito além da materialidade, da horadia e da cidade, né? Então, é isso que eu trago um pouco para a nossa discussão. E eu acredito dentro do que eu vi dos trabalhos que vão ser apresentados a seguir, que tem total convergência com essas discussões, né? E que pode ser uma pequena... um instrumento ali articulado com todas as possibilidades que a gente pode discutir hoje aqui. Agradeço muito aí o espaço, né? A gente está compartilhando um pouco do que a gente tem feito e depois a gente segue então com as discussões. Muito obrigada. 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 Obrigada.